Bora pra região oeste? A APAI de Chapecó lançou uma campanha inédita nessa manhã. O objetivo é espalhar urnas por vários estabelecimentos comerciais da cidade pra arrecadar dinheiro pra manutenção da entidade. O Felipe Bastos está ao vivo, vai trazer os detalhes pra gente e explicar como vai funcionar a campanha e como as pessoas, a comunidade, pode participar em Bastos. Conta pra gente. É isso aí, Maria Estéia. Nós tivemos agora pela manhã no lançamento, então, dessa campanha inicial, dando o pontapé inicial da campanha, da nova campanha da APAI aqui de Chapecó, que atende cerca de 363 usuários do nascimento à terceira idade nas áreas de educação, saúde e assistência social. Como tu mesmo falou, urnas vão ser espalhadas em vários pontos e vários estabelecimentos comerciais aqui da cidade pra arrecadar qualquer valor em dinheiro pra então ser destinado pra melhorias aqui na entidade da APAI de Chapecó, que existe há pelo menos 52 anos. Nós conversamos com um desses coordenadores dessa nova campanha que trouxe mais detalhes pra gente sobre como vai funcionar essa ação já nos próximos dias aqui na cidade. Vamos ver. Esse ano eles fazem essa arrecadação e a expectativa nossa, esse ano, vai ser de aumentar ainda mais essa arrecadação. O objetivo principal desse ano vai ser uma entrada de energia elétrica que eles estão necessitando, que é um valor um pouco alto, vai ajudar e talvez até suprir essa necessidade dessa entrada de energia elétrica. Mas, enfim, é benefício da APAI, que é uma entidade fabulosa. Então, além dessas urnas também, a campanha termina no próximo dia 12 de agosto com a realização do tradicional Pedágio do Carinho, onde voluntários vão estar espalhados aqui pelos pontos estratégicos do centro da cidade também pra arrecadar dinheiro pra manutenção dessa entidade que é muito importante para todas essas pessoas, para todos esses usuários. Maria, vou...